Olha o homem aí ó, vambora filho, exetou esse merda, trai esse merda pra cá mesmo Paz, oi, bota pra fuder, sem fofoca, sem ladainha, só bota pra fuder, isso Rapaz, pior que ele tá tirando um dano do caralho nela, essa espingardinha minha toda velha também né cara Não vai atacar eu não Fica na moral porra, mó paz mané Vou ganhar ele na paciência filho Vai, joga a bola em mim, olha Ué, tá vindo pra cá por que cara, fica na moral lá na água porra Tu vai resetar de novo viado Vou tacar o pai ignorante nele filho, quis vir pra terra, segura aí então Nossa, mas aí ele tomou foi tudo Caralho, soltou a ult filho Atacou o especial do Rugal, ataca aí pau negro, pau grosso Ué, ué, que porra é essa aí cara Ataca o cara velho, vocês não é amigo não mano, pode bater nele Caralho, porra que que você tá voltando cara, caralho velho, que boss bugado do caralho é esse, ele sai da água e depois fica resetando, eu vou ter que lutar dentro da água com esse merda, vambora então, no seu habitat, vou acabar com você no teu habitat meu nobre Aí ó, vem Que isso, que isso Eu acho que eu acho que vai ter que lutar do caralho, eu acho que vai ter que botar azul Não, o pau negro voador ele não decepciona, viado Pau negro voador é pica, literalmente literalmente vai pau-negro vai pau-negro mostra para ele mostra o cara ele tá até levantando o homem da água viado tu é muito fica literalmente para namorar aí fica na moral e caralho viado eu vou ter que puxar zoe eu vou ter que puxar zoe meu deus eu vou ter que muito puxar zoe pode bater zoe já pode bater tá gata já pode bater muito nele bate com vontade não se acanha não a nossa viado que isso é muito forte filha deu um botadão nele rapaz vem caliquinha do nada dá uma picadinha mané todo kit ele mané que cano aí no pau que cano aí no pau da zoe tá chegando a hora em tá chegando a hora em tá chegando em filho pai zoe só mais uma porradinha de leve vai aquela botadinha que tu dá aquela botadinha que tu só você sabe dar nossa senhora mas aí fica complicado vai zoe dá só mais uma botada deixa com sem o resto pai resolve não não esse golpe não esse golpe não acho que vou deixar zoe do começo ao fim nessa brincadeira aqui maneirinho muito obrigado só pelos dois meses nossa velho como aí maneja dom atenção legal viado tá primo aí ele não ele não tá para querer papo você pode atacar sabia o pau inflamado você sabe né que você pode atacar né você sabe né pau inflamado eu te permito eu te permito cara não fica acanhado velho não se acanha não filho pode bater caralho caralho ele não bate mané ordinário coé 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 não não tá na moral cara que isso cara que 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 grosseria é essa nossa mas assim o cara vai né caralho 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 é uma porradão viado e para de olhar para mim viado você me dá angústia cara não fiz não faz isso não esse ataque não esse aqui não nossa deus amado bate nele pau-grosso e caralho tomou caralho caralho não toma vai zoe só hora de brilhar garota brilha brilha estranhinho estuna ele isso coisa linda coisa linda maravilhinha e para o reto sabe que eu vou fazer como eu tenho bastante pokebola se ele virar com aquele ataque para mim eu tô com ele na pokebola mané cancela tá aqui dele visão não é aqui ó tá ligado porra mas aí não dá né é cancela mané cancela essa estratégia aí tá cara pó inflamado ataca pó inflamado porra tá deixando o cara de fazer de cachorra velho danja meu pau mano vambora 200 de vida o cara do chat falou mané eu confiei eu fui se ele falou tá falado vai bate só mais dá só mais um ataque no homem só mais um vai pau-negro vai pau-negro bate né isso garoto é isso que eu queria pau-negro não é em pra você é meu vambora se sair se sair a mãe é gay caralho mas desse jeito você tá se fazendo difícil hein primo caralho 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 bola rosa caralho eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer muito pelo amor de deus filho por que você não quer que isso cara que isso cara eu vou jogar na bunda dele eu vou toma aí ó oxi ai eu sabia que ia dar ruim vai pau-grosso o ataniel pau-grosso o ataniel pau-grosso o ato muito grosso filho hoje eu vou falar do mapa primo porra aí é foda pau-grosso caralho tacou o homem lá do outro lado do mapa foda-se caralho pau-grosso tem que ir com calma cara como é que nós como é que nós pega o cara assim porra tá bugando o cara do outro lado do mapa caralho levando o cara para outra arena velho como é que fica tem que conversar melhor isso daí filho pelo amor de deus um bugo boas pau-grosso pelo amor de deus caralho mano ele mandou o cara na cara do caralho foda-se pau-grosso toma cuidado com esses ataques meu deus meu deus pra onde é que eu me escondo aqui meu deus não tem pra onde esconder zoe pelo amor de deus estuna esse cara zoe eu zoe eu to implorando estuna ele zoe meu deus meu deus eu vou morrer de novo estuna ele zoe estuna ele zoe estuna ele zoe não 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 estuna esse filho da puta garota eu vou infartar meu deus eu vou infartar por que que você tá olhando pra mim por que que você tá olhando pra mim cara isso zoe joga muito isso vambora e se eu subir lá hein nossa não não vou subir não mano era meme cara era meme é pra rir é pra rir filho é pra rir eu não vou subir não tô aqui não precisa não pra que isso cara pra que isso cara pra que isso cara não não filho não fiato não precisa dessa ignorância não precisa cara não precisa fica de boa olha pra zoe olha como é nossa olha lá pra zoe caralho tá olhando pra mim por que porra olha como é que ela é gostosa pega ela isso pega ela briga com ela o pau grosso vai ter que bugar esse cara de alguma forma o pau grosso isso empurra nele isso nossa joga ai como eu amo o pau grosso ai ele olha isso olha que o pau grosso faz mané o pau grosso derruba ele empurra o pau grosso faz de tudo mané que que é isso velho o pau grosso é muito bom gente é muito bom ah vocês não gostam de um pau grosso também não tem como viado ai como é que ele é faz o cara correr olha ai buga o cara faz de tudo mano o pau grosso é diferente ó vai empurra dá aquela dá aquela jogada de corpo mané aquela isso bota nele o pau grosso caralho captura ele já dá pô com 500 primo caralho tá bom obedeci caralho vai dar vai dar o caralho mané tá deixando eu sonhar filho da puta calma pau grosso fica ai mané não peida não viado bate nele isso nossa e agora porra mais ai calma pau grosso calma calma é agora é agora caralho você que isso pau grosso não faz isso comigo não viado vai me infartar do coração zoe é você garota buga ele ai meu deus não pega pegou caralho meu deus entra na bola ae porra ae porra vambora caralho puta que pariu de primeira chat de primeira mané de primeira fala dele porra vambora caralho mané de primeira eu matei o cara viado que isso mané espero sofrer que isso Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma